Serviço finalizado, totalmente finalizado aí, acabou tudo Deu uma semana de serviço aí galera, beleza? A caminheta tá ali, a Hilux do meu camarada A Doge é, é uma Doge é, é um arranje É um arranjezono, mano Beleza, tudo bonitinho aí, feitinho Só segunda-feira agora galera Hoje é quanto mesmo? 28? Isso aí Beleza?